Música 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 E aí moleque, tudo bem com vocês? Música Olá meninos, olá Eu também não me confundo Eu falo uma coisa, eu falo de um jeito Eu falo do outro e agora estou falando assim Olha o louco meu, é nóis Eu tenho que ir para o Boqueirão Boqueirão não, Vila Hour Vila Hour Terminal do Carmo Clima, material de construção Porra, sacanagem, salzinho para dar uma Queimadinha nos braços é bom hein Isso ai sem jaqueta ainda Hum, forneteira Só o cano isso Ele é um cano né velho Aqui é Ponteirinha Um abraço ai, um salve Para o Piazinho Ponteirinha só faz pipoca lá O cara me chamou nos apps Pediu as fotos e é nóis Pô Piazado, vocês me pedem para mandar uns salves ai Mas pô velho, eu esqueço É muita gente Por isso que eu faço os hangouts Faz os hangouts Pra conversar com a galera Trocar uma ideia e tal Isso é um papo legal E os vídeos é pra gente trocar uma ideia Tipo assim, mostrar meu dia a dia Mostrar o trânsito, mostrar as gostosinhas Olha a delícia Hehehehe Então, o vídeo diário é isso aqui Mostrando pra vocês uma coisa diferente Dois uno passando ao mesmo tempo Entendeu? Esses são os vídeos diários Os hangouts são pros salves Conversinhas a mais e tal Olha que delícia Num vídeo desloçando eu já peguei o Sinal abertinho Eu economizei combustível Nossa, tá na fuga ali hein Civicera, tanque de guerra Só nos mapas Só nos mapas das ruas Eeeh tempinho que era motoboy Bicho quando é burro é burro né velho Vai lá na frente velho Puta que te pariu aqui ó Tem que vir aqui na frente e tal E o cara fica posteando no meio Vamos chegar aqui nessa bagaça Olha ali, Policlínica Já voltamos pra mais um pedacinho Do vídeo Ó Bobber Que tesão de moto hein Tiozinho vem fechando velho Tá quente, quente, quente Leite quente, leite quente, quente Quente, quente, quente O leite quente Ó terceira marcha não né velho Hoje tá calor, tá calor Ela só quer beijar, não quer fazer amor Ela quer beijar, só não quer fazer amor Ela quer beijar, só não quer fazer amor Olha o cabelinho da Dona Florinda Olha o cabelinho dela que lindinho Olha que novinha velho Cê é doido hein Meu Deus do céu As novinha, as novinha, as novinha, as novinha, 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 novinha Àsaciones As novinhas As novinhas DPF Carlar Se season Pr estiver Cô 沒